Oi Coisaradas, tudo bem? A gente acabou de gravar aqui, não é um vídeo pra dar risada, é um vídeo pra fazer alguns esclarecimentos, né? Devido a alguns comentários que a gente tá recebendo, algumas dicas também, enfim, temos algumas coisas pra esclarecer, né Vain? Isso aí, a gente recebeu bastante questionamento em questão à altura da nossa voz, às vezes no começo a gente falava muito alto Nos primeiros vídeos, né? Nos primeiros vídeos a gente falava muito alto e as críticas vieram dizendo que, ah, vocês tão gritando, vocês gritam demais, vocês tão brigando demais Na verdade, quem conhece a conversa dos alemão, né? Sabe que se fala um tom mais alto e a gente começou a policiar um pouco a parte da voz E falar um pouco mais baixo, tentar fazer mais pausadamente, aí agora sugiro que a gente tá falando muito baixo, os vídeos tão muito baixos Principalmente os externos, assim, né? Mas a gente já altera o máximo, a gente já se esforça o máximo que dá A gente grita, chega a gritar pra tentar fazer, ficar mais alto, mas aí vem um ponto forte, que na verdade nossos vídeos são caseiros, são amadores A gente não tem o equipamento top de líquido Ainda não, né? Ainda não, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, não temos o microfone externo, que então indicando... A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que é necessário Tem consciência que temos tudo isso aí, mas a gente ainda tá caminhando aos passos lentos, a gente começou a fazer... Com o canal... Com o canal não tem nenhum ano ainda, né? Trabalhando, fora isso, a gente já tá há alguns anos, mas no canal e trazendo na rede social é menos de um ano Isso, é um ano, a gente só pergunta, o meu mente tá passando uma moto, é óbvio É óbvio aí, gente, vai passar uma moto Pra vocês ficarem, né? Então, live não dá pra fazer, né? Então... Perdão, live não dá pra fazer, acontece, né? Live não dá pra fazer, a internet realmente tá deixando a desejar Então a gente resolveu gravar A gente resolveu gravar assim, explicando, né? O fato de, às vezes, ser aí um vídeo um pouquinho mais baixo E também, às vezes, muito escuro Às vezes é porque é feito de dia E que nem hoje, o dia já não tá muito favorável Por isso que a gente tava de forte, ele queria gravar fora de casa Exato Porque o dia tava muito escuro Tudo reflete, por causa que os nossos equipamentos são... São bons São bons, são intermediários, na verdade Então a gente... Mas não são profissionais, gente Não são profissionais, que nem esses outros youtubers já tem uma câmera melhor Quem der, a gente começa aí a receber uns din-din-din Uns padrocínio, algumas coisas É interessante pra gente conseguir um equipamento melhor Uma... né? A gente tá na batalha Na verdade, a gente tem nosso trabalho fora isso Não é o nosso trabalho foco Às Irmãs Coisaradas Mas quem sabe... É nosso ganha-pão ainda, né? É, mais futuramente Quem sabe... Temos esperança Não seja o nosso ganha-pão Porque é divertido, é legal pra vocês É legal pra gente trazer um pouco dessa cultura alemã, né? Isso é isso aí Então, assim... Não dá pra perder a nossa cultura Não é porque a gente não quer Mas a gente já dá o máximo de si, entendeu? Então, assim... Às vezes, na verdade, as críticas estão aí A maioria são sempre construtivas Tem umas que a gente lê com mais atenção Mas nesse momento, infelizmente Ou a gente continua do jeito que a gente tá fazendo Até a gente conseguir adquirir um outro equipamento Microfones e etc, de coisas que precisa Ou a gente para por aqui, né parceira? Porque senão... Parar por aqui eu acho que não dá, né parceira? Porque tem bastante gente que curte A gente até agradece as críticas construtivas que estão vindo Exato... Os elogios, todo esse carinho que a gente recebe Ah, os elogios são demais, né? As pessoas que compartilham As pessoas que curtem, que comentem Às vezes a gente não consegue responder todo mundo na hora Mas a gente vai respondendo Conforme as horinhas a gente responde É... Sobre equipamento a gente tá aderindo aos poucos as coisas E não dá pra comprar qualquer equipamento Porque mesmo assim, às vezes você consegue um equipamento mais barato Mas ele não chega lá onde você precisa Então não adianta comprar meia boca A gente tem que fazer tudo certinho Fazer uma coisa legal Então tem que ser... A gente vai chegar lá, né? No estilo que vocês estão esperando Mas é devagar e sempre É de degrau em degrau Como a gente falou Estamos só com menos de um ano no canal Então... Mas a gente agradece o carinho de todo mundo Com certeza O nosso carinho de vocês É um incentivo pra gente continuar Sem o carinho de vocês a gente já tá meio... É... Inclusive, gente A gente tá recebendo A gente tá recebendo Alguns... Alguns comentários É... De pessoas Ah, eu gostaria que vocês fizessem assim Assado Na minha casa acontecia assim É... Você tem uma ideia do que aconteceu Num episódio Um fato Que aconteceu Com você Com a sua avó Com o seu avô Ou a... Comigo Comenta nesse vídeo Isso aí Deixa aí Deixa a sua ideia E aí a gente vai analisar Anotar E quem sabe a gente não interpreta essa ideia pra vocês Isso aí Com muito carinho Vai ser muito gratificante Com certeza A gente vai fazer isso aí Com certeza, né parceira Beleza? Vamos analisar Com certeza Agradecendo mais uma vez... É isso, parceira Isso aí Qualquer dúvida Estamos aí É só chegar Curtam Nossa página No Facebook É... Se inscrevam no Youtube Exatamente É... Deixa o seu like lá Compartilhe Pois é... Até a gente tem que lembrar de uma coisa Que a gente vai mudar um pouco a sistemática dos nossos vídeos A partir de semana que vem Atenção Atenção Mudança Semana que vem Isso aí Pode explicar, parceira Semana que vem o nosso vídeo vai ser postado às 10 horas no Youtube Normal Como sempre tá vindo Toda semana sábado Vídeo novo 10 horas lá no canal É... Mas No Facebook Ele não vai ser mais no mesmo dia Nós vamos postar ele na segunda-feira Então Por enquanto Sábado O vídeo no Youtube E na segunda no Facebook Correto Só umas mudancinhas aí Umas mudancinhas aí Mas vai ter vídeo toda semana É só lá Se inscrever no nosso canal Ativar a notificação A hora que o vídeo Pum Aparecer lá Já vai dar o clim-clim O clim-clim lá pra vocês Como dizer Parceira aqui E aí é só lá assistir Curtir aí Com a família toda né Pra dar risada Só pra lembrando isso aí Tá bom gente? Gente, pra não alongar muito Beijo pra vocês Tudo de bom pra vocês Um abraço Deus abençoe Gratidão por tudo gente Valeu Até mais coisas Tchau 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 Tchau